A noite chorou dentro do meu peito Se entregando toda pra estarmos sempre juntos Quando vejo o sol se pôr o céu já perdendo cor Ao entardecer logo vem as estrelas que emitem seu resplendor Como os sols do musical quando o sentimento mais puro já me tomou Escorrem lágrimas dos meus pensamentos e aos meus pés se formam rios Mesmo que não me diga nada, o sol que começa a cair Permitindo ao céu poder se mover A terra que está ao redor de ti moverá-se a força E desejo em seu caminhar A noite chorou dentro do meu peito Se entregando toda e trazendo calma E assim valorizam nossas lembranças Conceita a importância que estamos sempre juntos A se encher de alegria pela eternidade Poder partilhar-se da sua vontade Viver o momento é o que necessita É o pouco que te basta